Fala galera, a gente fala o Funcionário de Marseilla e eu estou com o segundo episódio de Purple and New, e vamos ver isso aqui, cara, tá assustador isso aqui, tá, um carro na chuva, tá derrapando... Assalto indo o resto... Ih, sou eu! sou eu e o meu pai não tá vendo porra nenhuma oi o que está acontecendo? foi você? é um adiçoado cuidado baixinho onde você estava? eu estava me perguntando eu estava me preparando você não deveria desaparecer desse jeito o que é bom que está é que eu te encontrei precisamos voltar ao... tá? tá bom tipo assim, eu caí e mudei de roupa meu... cadê minha bota? meu... tá bom tá bom então galera, eu voltei aqui eu fui ver o áudio do jogo cara, tá perfeito vamos vir pra cá é... nada o papo monstro meu pai o mero brito oi oi hã? seu gozinho é meu, né? não não mano, é sério essas favelas aqui do jogo essa aqui não é do Brasil o Brasil não tem essas pichas são bonitas e se tem, é de artista se eu... se eu cair aqui caí e aí? nada vamos subir é... Kiko, precisamos chegar ao outro lado eu posso ajudar double jump legal, só quero ver isso aqui este é Lula seu incrível robô Lula tá bom pressione e segure espaço para flutuar pelo ar então, esse... essa ou esse é Lula e eu posso... oh, legal, gostei double jump oh é um double jump meio escrutinho vou quase deixa eu ver o que tem pra cá nossa ah tá se você me indicar um interruptor eu posso abri-lo olha igual da Preda mande Lula com um botão igual da Preda ah, parece que tinha travado na verdade tá travando porque tá renderizando o jogo né com o botão direito do mouse e o que? oh, que foda, gostei vamos lá tá, tem aquele e tem aquele qual dos dois? Lula 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 o interruptor o interruptor tá, eu já fiz isso Lula vai ficar atrás de mim opa Lula aqui, achei mano, isso é música de capoeira, samba brasileirão tá Lula Lula olha que legal vamos cadê o papo? posso ficar bastando tempo no ar ah, o fruto eu posso segurar um pouquinho peraí, eu voltei eita mano, vocês não estão vendo minha cara mas eu tô de boca aberta mano, que legal só deixa eu ver um negócio aqui isso que é uma rola, né? é uma rolinha oh, ela baixou ou ela morreu ah, espero que ela tenha baixado ah, vamos aqui oh, por vamos subir vamos, oh, calma aí então, vai lá vamos subir posso ir pra cá? posso ah, legal acho que foi nessa parte que acabou a demo foi foi então tá kiki, kiki tá bom porra mano, que susto como aí? tem coceira tá, tirou a água água ah, vai tirar a água de onde? ah, daqui beleza vamos pra onde? pra cá? para então peraí, vai cair? não? nossa, um twitter bonito meu caramba ah, foi mano, que lindo, olha o que? o que tá escrito? jeezão vamos lá lula tem que tá ali dentro tem que subir aqui aí eu mando a lula ae vamos pra cá ué tá bom um monstro e tem acima da gente não faz barulho não é? mano, que legal que legal que legal tô gostando do jogo que legal moçoa ah, o papo tá em cima da gente papo, que foda, desce ele tem um rambinho ali é a toca dele nossa, o jogo está muito alto para mim mas eu não vou abaixar que está perfeito o áudio para vocês na verdade é só aumentar o de vocês e abaixar o meu tá, o que que tem aqui? eu não vou lá na casa do papo nem aí foda opa será que alguma coisa está faltando? e olha aqui isso aqui é uma boca e eu preciso disso aqui para pegar isso aqui ele falou que quando eu era criança eu fazia uma escadinha para pegar um bolo então eu tenho que fazer uma escadinha para caralho para pegar isso vamos lá, e a lula está atrás de mim colocar aqui tá bom vamos pegar isso vamos colocar aqui e o do meio a gente coloca no meio vamos ser justos vamos vamos volta aqui volta aqui volta aqui me dá me dá me dá me dá vai pega vai Lula pega o que que eu faço... eu peguei Lula pega garota Garota, o que eu faço? E se eu for? Já sei! Abre-se... Abre-se a boca! Entendeu? Entenderam? Mas eu acho que ela não vai ficar ali. Me dá. Isso, isso, isso. Abaixa, 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 abaixa! Rápido! Rápido! Ela estava com a caixa na frente dos olhos, eu espero que ela não tenha visto o que eu fiz. Me dá a caixa. Vai me dar a caixa? Não! Fui! Não, não fui. Merda. Pelo menos eu estou com a caixa. E ela parece ser amiga, não parece querer fazer mal a mim. Vamos colocar? Tá. Eu poderia ir até o papo. Melhor não. Você viu que ele falou que ele é útil. Mas falou que ele... é o meu pai, né? É... Alcoólatra e essas coisas. Então, acho melhor nem encostar no papo. Eita! A gente está, entre aspas, na casa dele, né? Então... Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de Papo & You. Esse jogo é muito bom. Eu estou gostando de gravar, cara. Esse jogo é muito bom. Provavelmente eu trago mais dele na semana, porque eu achei ele muito interessante. Ele é muito divertido. E é o gênero que eu mais gosto. Quer pra cabeça? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês estejam gostando da série de Papo & You, deixe o like. Comentem aqui o que vocês estão achando do jogo. E caso vocês já tenham jogado do jogo, não dê spoiler. Não comente sobre spoiler, que eu odeio isso. E caso você dê um spoiler, dê um spoiler construtivo. Não que tipo, a Lula, ou eu, ou o Papo morre. Ou aquela menina, não sei. Mas também, não faz o que vocês quiserem. Comentem o que vocês quiserem. Vocês são livres. Entre aspas, o que o YouTube pode censurar vocês. Mas... Mas somente livres. Mas então essa é a galera que espero que vocês tenham gostado. E até a segunda-feira com o League of Legends. Falou e fui. Tchau. Tchau. Tchau.